Fala time, beleza? Aqui é o Irving e no vídeo de hoje você vai entender o que eu estou fazendo nesse telhado e que tudo isso tem a ver com esse camarada aqui em cima, com esse gerador eólico. Hoje a gente vai bater um papo sobre energia limpa. Fica comigo! Antes da gente entrar no tema, eu preciso te contar dois recados rápidos. O primeiro é para você se inscrever aqui no canal, basta você clicar no botão de se inscrever e clicar no sino para você receber as notificações. O segundo recado é que esse tema aqui surgiu na Super Live, que foi uma transmissão incrível feita com os maiores canais de elétrica do Brasil, os canais mais relevantes, Sala da Elétrica, Mundo da Elétrica, Engerral Cursos, Donizete Silva, Canal Ser Eletricista e Irving Gomes. Estávamos todos juntos e em parceria com a Schneider a gente criou uma competição onde você que esteve lá na audiência mandou para a gente vídeos dizendo que você estava achando essa transmissão incrível, essa transmissão épica e também mandou uma sugestão de conteúdo para cada um dos canais gravar. Cada um dos canais escolheu um vencedor que vai alinhar da Schneider uma luminária chamada Mobaya, uma luminária que funciona à base de energia solar, através de placas solares e que custa hoje em torno de 600 reais. E o meu campeão, o meu vencedor, foi o Cássio que falou para a gente falar de energia limpa. Embaixo vai ter o link dos outros campeões dos outros canais, está certo? Mas antes, confere o recado rápido sobre o que o Cássio achou dessa transmissão ao vivo. Boa noite aí galera, meu nome é Cássio, achei um barato a transmissão de vocês nessa live, onde todos puderam se conectar ao vivo, passaram todos os obstáculos da transmissão, que é muito difícil uma transmissão ao vivo. E fiquei muito feliz de ter participado e ouvido a galera falar nesse universo da elétrica. Como sugestão, eu gostaria que fizesse um vídeo aí de energia limpa, geradores limpos, eólicos, solar. Gostaria que você fizesse um vídeo com esse assunto. Valeu galera, obrigado! Galera, eu estou aqui com o engenheiro João Baraçal Neto. O João é o cara que pensou tudo sobre a Smart Eco House. O que é essa casa, afinal, o que esse conceito tem que a gente não encontra nas outras casas? O que a gente tem diferencial aqui, para a gente falar de energia limpa, de conceitos de construção sustentável? Bom, tudo começou quando eu comprei essa casa e o meu filho tinha 4 euros na época e ele fazia reciclagem de materiais. E ele chegou para mim e perguntou para mim, pai, vamos montar uma casa ecológica? Eu falei, vamos montar uma casa ecológica. E eu comecei a estudar os conceitos para ver o que existia disponível no mercado, o que a gente podia usar, o que não podia usar. A gente pegou todos os materiais da casa que foi demolida e reaproveitar na nossa construção. Madeiras, a gente recupera a guarda-chuva. O que vocês vão encontrar nessa casa aqui? Uma reunião de todos os sistemas de sustentabilidade. A gente foi classificado dentro de um conceito chamado Total Net Zero House como sendo os primeiros a construir uma casa 100% ecológica, onde todos os recursos são reaproveitados. Outra coisa que vocês vão encontrar aqui é o conceito de energia. Como recuperar energia, como gerar energia, como vender energia. Nós fomos os primeiros a vender energia para a Eletropaulo. Nós entramos na 482. Foi uma batalha para entrar. Foi complicado, mas a gente conseguiu. Então agora a gente está no data center da casa. E como é que esses quadros funcionam? O que a gente tem aqui? Como é que isso ajuda no gerenciamento de energia aqui da casa? Esse quadro foi desenvolvido de forma que você possa fazer uma reversão da energia gerada no gerador eólico para você utilizar na casa e fazer uma coisa chamada sequestro de consumo. O que é o sequestro de consumo? É quando você tira da rede alguns equipamentos que estão funcionando e joga ele no gerador eólico que tem energia armazenada nas baterias. Então você está usando o equipamento, deixando de gastar na rede. É a mesma coisa que você estivesse injetando energia na rede como tem o nosso sistema on-grid, que dá as placas fotovoltaicas. Então o que acontece? Tudo que é gerado de energia é contabilizado aqui por esse medidor. Ele fica de olho no medidor da Eletropal, da concessionária. Então o que eu gerei, o que eu vendi, o que eu consumi, está tudo guardado aqui. Isso aqui tudo eu tenho planilhas que eu faço a conferência. É bacana. Eu tenho aqui desse lado os disjuntores de todos os canais da casa, todos os ramais da casa. Então, por exemplo, você tem um quarto, você tem as tomadas, um disjuntor e a iluminação estão em outro. Tudo separado. As bombas, pressurizadores, bomba de calor. Você tem tudo aqui no quarto. Então agora é hora de acessar as placas solares, o sistema eólico, é isso? É, agora nós vamos ver no que a mágica acontece. Então vamos lá. Vem comigo. Depois de subir esse elevador aí, estamos aqui na... como é que a gente pode chamar aqui em cima, João? Aqui é o sótão da casa, né? O sótão onde a mágica acontece, como o João disse para a gente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse sistema aqui. O que a gente tem aqui, João, no final? Bom, aqui a gente tem um quadro da entrada do ácido DC e o inversor. Então os painéis solares mandam para esse quadro. Nesse quadro ele manda para o inversor. O inversor faz, transforma a corrente contínua em corrente alternada e se liga na rede. Ele está ligando agora, sincronizando com a rede. Esse painel, esse inversor só funciona sincronizado com a rede. A instalação dele é on-grid. 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 Legal. Então on-grid é quando você gera energia vendendo. Então o que eu faço, na verdade, é como se a concessionária fosse a minha bateria. Eu gero energia e armazeno neles. Eu gero créditos em quilowatts. E eu recupero esses créditos quando eu vou precisar. Então se eu não estiver usando o que eu estou gerando aqui, não estiver usando na casa, eu estou vendendo. E aí a energia fica armazenada. Quando eu preciso, eu pego de volta. Entendeu? Ou eu desconto isso em outro lugar. E esse desconto você pode usar ele por quanto tempo, sabe? Três anos. Três anos. Assim, você aqui no Brasil, você não é dono da titularidade dos créditos. Os créditos são seus, mas eles caducam em três anos se você não usar. Legal. Então hoje você pode gerar e mandar compensar em outro lugar. Por exemplo, nós temos a nossa fábrica e todo o excedente de energia aqui são conversáveis na fábrica. Legal. E se sobrou energia aqui, eu mando compensar na fábrica. Então eu nunca perdi nada. Na Europa, a titularidade do crédito é seu. Então você pega isso no papel e vende o quilowatts e hora para quem você quiser. Ótimo. Entendeu? Só que nós pagamos muito menos. Aqui é o regime de troca. Resolução 482, onde você compra pelo mesmo preço que você vende. Ou você vende pelo mesmo preço que você compra. Entendeu? Você é igual a uma concessionária. É igual a uma concessionária. A concessionária está na vermelha, você está vendendo na vermelha. Então é assim que funciona. Quando a energia cai, vamos supor que acabou a energia da rede, ele automaticamente se desliga. Até por segurança, né? Por segurança. Isso é uma regra, uma norma de segurança. Que ele tem que se desligar, senão você vai injetar energia na rede, o cara está fazendo uma manutenção, você mata ele. Aí é um grande problema que a gente não quer ter. É, exato. Quando acaba a energia, ele vai parar. Quando acaba a energia, ele vai parar. E quando ele parar, aí o gerador eórico, que é aquele lá, passa a entrar, a tomar a frente da casa. Então ele funciona como se fosse um non-break. Ele tem armazenamento da energia, ele está gerando energia, armazenando em baterias. E aí o que ele faz? Ele entra, tem um reversor lá embaixo, que eu mostrei para vocês. Esse reversor tira a casa da rede e coloca a casa no gerador eórico. A gente pode dar uma olhadinha no gerador eórico? Vamos lá. Vamos lá. Então galera, a gente deu uma caminhada aqui em cima e agora estamos na parte de geração eólica. É isso, João? O que a gente tem aqui? Isso, isso. É o seguinte aqui. Isso aqui é o gerador eórico. Então, aqui, vamos abrir, para ter uma ideia. Então, aqui ele está a 45 rotações por minuto, 47, e aqui ficam as baterias, está vendo? Essas são as baterias. Essas baterias, hoje, elas vão ser substituídas por um grupo de baterias maiores. Essas são de 100 amperiores. Nós temos quatro baterias de 100 amperiores. Nós vamos passar o nosso banco de baterias para 400 amperiores. Uau. É, nós vamos trocar, vamos colocar oito baterias de 240, 480 amperiores, 45 amperiores. E aí, você, nós vamos ter, ele vai gerar, vai carregar essas baterias, vai mandar essas baterias para aquele inversor, o inversor manda para esse autotrafo e esse autotrafo divide a tensão em 110 mais 110 e eu coloco na rede. Perfeito. E aí, eu tenho uma autonomia aí de aproximadamente 48 horas. Uau. Full, né? Casa toda. Chuveiro. Máquina, lavar roupa. Chuveiro nosso é água, aquecimento solar. Mas assim, máquina, lavar roupa, geladeira, tudo, tudo vai funcionar. Nós temos dois dias de autonomia. Passando esses dois dias, ela vai sair, ela vai desligar automaticamente e voltar para a rede. Acredito que em dois dias, ela deve ter arrumado a... Se tiver explodida na tropa, né? Deve ter trocado, dá para trocar muito o somador. Então, é isso aqui. Esse aqui é o gerador eólico, né? É um gerador de eixo vertical. Ele, ele, ele... O único que funciona em São Paulo é esse sistema de eixo vertical. Eixo horizontal, que é aquela hélice normal que você vê, não funciona. Por isso você não vê em lugar nenhum aqui em São Paulo. São Paulo está ali num buraco, não tem vento aqui, ninguém usa gerador eólico aqui. Nós temos uma condição privilegiada. Por quê? Porque nós estamos no lugar mais alto de São Paulo antes do Pico de Araguá? E no lugar que vem está muito, né? Que é aqui no Mirante Santana. Então, isso nos dá um privilégio de poder usar esse sistema de geração eólica. E assim, hoje fazer uma casa ecológica, ela sai 40% mais cara do que uma casa normal. Peraí, tudo isso que você falou para mim, só 40% de diferença? 40%, não é só, é bastante. Porque ele iria ser o contrário, né? O conceito iria ser o contrário. Você iria ser 40% menos, porque você está reaproveitando materiais, você está... É engraçado que no Brasil, o lixo virou luxo e fica mais caro. Você compra um metro quadrado de piso reciclado, de piso feito de entulho, a 90 reais o metro quadrado. Eu compro porcelanato de primeira a 70 reais. Aqui no Brasil, você compra uma calça furada mais cara do que uma calça sem furto. Ok, vai sentindo agora. Só para você entender, entendeu? As coisas aqui são esquisitas. Agora, você tem que ver o aspecto custo-benefício, né? Da coisa. Às vezes ela é mais cara, porque ela te traz custo-benefício. Por exemplo, geração fotovoltaica. É um negócio excelente. Todo mundo vai ter que não ter uma geladeira. Hoje, a gente acha estranho isso que eu estou falando, mas aqui cinco anos, não estou falando muito, é cinco anos, muita gente vai ter geração fotovoltaica, porque você precisa disso para ter uma energia mais barata, porque a energia vai ficar cada vez mais cara. É que nem a água. Há uns anos atrás, eu vinha acompanhando os reservatórios e a água baixava, baixava, baixava. Todo ano baixava. Falei, vai acabar. Vai acabar. E acabou. Acabou. A água acabou. E vai a energia também, porque hoje tudo, tudo é elétrico. O portão é elétrico. A porta é elétrica. Tudo hoje é elétrico. A geladeira, a máquina de lavar, a máquina de lavar louça, tudo é elétrico. Então, a demanda de energia gerada é muito alta. Nós não temos linha de transmissão, não tem investimento em infraestrutura, não tem nada. O Brasil é um país abençoado por Deus, que tem todas as, tudo, tem tudo para ser o maior do mundo, mas não é devido à má gestão. Nosso problema é gestão. Nós não temos gestão. Então, hoje, a geração de energia vai ser uma coisa primordial. E assim, a placa fotovoltaica, você coloca ela no telhado, é que nem uma galinha que bota ovo sem comer. Porque ela vai gerar, 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 gerar e gerar. Ela não gasta nada. Então, ela vai voltar inteirinho para o seu bolso. Então, eu vejo isso como sendo uma coisa do futuro. Na Europa, você chegando em qualquer país na Europa, você repara nos feriados, a maioria dos feriados já tem placa fotovoltaica. E você disse que, assim, nos próximos cinco anos, isso daí vai ser bastante comum. Placa solar, tudo isso que hoje muita gente quer como novidade, vai ser corriqueiro na vida das pessoas. Agora, como é que esse cara aqui, que está assistindo a gente, que é um eletrotécnico, eletricista, até mesmo um engenheiro, como é que ele pode se organizar, organizar a cabeça, os estudos, para se preparar para essa novidade? Isso é imprescindível para ele. Ele tem que fazer isso, né? Ele tem. Se ele não fizer isso, está na roça. Está na roça. O mundo mudou. O mundo está mudando e muito rápido. A tecnologia, ela evolui de forma logaritímica. Então, quer dizer que ela evolui em degrais, né? Pum, 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 muito rápido. Então, hoje, o que é estranho para você hoje e amanhã já não é mais. Então, quando você fala no conceito automação, a gente pensa, poxa, automação é para uma classe elitizada de pessoas, é para pessoas que têm um poder aquisitivo alto, e hoje já não mais. Hoje já existem condomínios onde a automação é uma coisa que já está entrando normalmente. Já tem prédios que são construídos com automação. Então, ou então você preparar, deixar uma infraestrutura pronta para receber automação. Porque a automação é um sistema de retornos, né? Você vai mandar todos os seus retornos para o quadro. E não tem mais aquele conceito de interruptor. Você hoje programa os seus interruptores para o que você quer. Você, de repente, aquele interruptor acende essa luz, De repente, aquele interruptor acende a outra luz. Você programa para aquilo que você quer. Esse que é o conceito interessante da automação. É versatilidade e praticidade. E além da praticidade, hoje todo mundo quer controlar pelo seu telefone tudo. Hoje você controla as suas câmeras pelo telefone. Você controla o seu sistema de alarme pelo telefone. Ué, você pode controlar as suas lâmpadas pelo telefone. Você pode controlar o seu som pelo telefone. Então, se a pessoa não estudar, se não se preparar, Quando alguém falar de automação, a pessoa vai ficar, Quer dizer, vai perder a oportunidade de ganhar no mercado, Que está em franca expansão. Entendeu? Fato, fato. Esse que eu vejo por aí. Tem que se especializar. Eu acho que todo profissional, ao longo da carreira dele, Ele tem que ir se especializando todo o tempo. Todo o tempo. Porque conhecimento é uma coisa que você traz como bagagem, currículo, E como ferramenta que eu trabalha. Entendeu? Conhecer as coisas, hoje, é muito importante. Mesmo que você não faça. Mas é muito importante. Pô, show de bola. Assim, galera, eu acho que esse recado aqui do João resume tudo, né? A ideia nossa era falar sobre energia limpa, mas um assunto puxa o outro. Tem muito conhecimento aqui do meu lado. E eu espero que você tenha aproveitado demais esse vídeo. Meu, se você quiser deixar o comentário, deixa aqui embaixo. Eu respondo. Talvez eu encaminho para o João, se ele tiver um espacinho na agenda para poder responder alguma coisa. Mas, galera, deixa aqui o seu gostei. Compartilha. Porque esse vídeo aqui está muito bacana. Tem muito conceito inteligente. E, João, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por me receber aqui na sua casa. E, assim, só tenho que agradecer mesmo. De verdade. Quer deixar um último recado? Se alguém quiser, de repente, tiver necessidade de fazer... Nós fazemos serviços de consultoria, auditoria, projetos em sustentabilidade, em energias limpas, em eficiência energética. Então, se alguém tiver interesse, eu vou deixar o meu e-mail, que é joao, joao sem acento, arroba jbn.com.br Vou colocar todos os contatos do João aqui embaixo na descrição, hein? Dá uma olhada. Ou o meu telefone de contato da fábrica, 2693-0250-TDD11. Quem tem contato, o que eu puder ajudar, o que eu puder auxiliar, estamos à disposição. Show de bola, João. Novamente, um prazer. Muito obrigado. Wow. Caraca.